Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Bom, justificativa do Yuri, não bateu e Raquel Scherazade já estão com tranquilidade. Vamos para mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Lembrando, Raquel Scherazade já teve a sua indicação pelo fazendeiro, então ela já está na roça, mas ainda tem a possibilidade de participar ali da prova do fazendeiro, dependendo quem sobrar no Resta 1. Então, se liga nessa. Olha lá. Nem me fazer aceita, nem pretendo pagar o preço de estar no grupo dele, que é um preço alto, é um jogo sujo, moralmente inaceitável, é um jogo desarmônico, que eles se juntam contra uma minoria, combinam tudo entre si e fazem isso, fazem as pessoas que estão fora se sentirem mal, se sentirem mal-vindas, mal-acolhidas. Mas eu acredito que sim, eu vim para a fazenda para ficar, Yuri, assim como você, assim como todas as pessoas aqui. Pode ser até um pouco irônico da minha parte, mas eu quero muito que a Raquel Scherazade vá para essa roça, para que ela volte e volte muito bem ali para casa e já dê um recado. A queda está eminente, a Raquelzona está chegando. Enfim, minha tropa, o que vocês acharam dessa indicação do Yuri, o que vocês acharam da resposta da Raquel? Como sempre, acredito que a Raquel usou a classe e utilizou o seu vocabulário de milhões para fazer o que ela sabe fazer de melhor, jantar pessoas de baixa educação. É nóis!